Nasceu a filha de Harry e Meghan Markle, o segundo bebê do casal, e o povo clama por respostas. Teve gente pedindo vídeo pra contar sobre essa novidade. Teve gente jogando lenha na fogueira, perguntando se isso era uma homenagem ou oportunismo. Teve gente também que tava perdida. Como assim o segundo bebê desse casal? Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Pois bem, nasceu ela, Lilibet Diana Mountbatten, Windsor. Ai, que nome chique, né? Um pouco papagaiado? Sim, é o que a gente vai discutir ao longo do vídeo. Mas só um nome foi capaz de gerar muitas polêmicas entre oceanos, para além dos oceanos, né? Reino Unido e Estados Unidos. E o que Lilibet, que mal nasceu e já tem tanto em comum com a prima Charlotte? E outra, eu amo que mais uma vez eu vim aqui também acertar o nome que o casal daria pra filha. Que é nada mais nada menos que Diana. É um nome mega composto, né? Mas o importante é que eu acertei. O bolão vem aí. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, se eu sou o Meliê de Tretas, Gringas de Tutupão, que sou o arroba Breno Moreiru no Instagram, no TikTok e no Twitter também. Me segue lá. Eu que tô nesse mood verão, entendeu? Uma coisa mais curada, uma camisetinha leve. A primavera chegou pra abalar. Mas a primavera tá tão quente que eu já tô chamando de verão aqui na Estônia, entendeu? Bom, no dia 4 de junho nasceu ela, Lilibet Lily, o apelido. Lilibet Diana Mountbatten-Wentzer. Ela que é a segunda filha do casal, cabelo de fogo real e mega. Mega Marco. Lily nasceu no St. Barbara Cottage Hospital, lá na Califórnia. Segundo o que foi comunicado, Megan e Lily nasceram bem, saudáveis e já estão em casa. Prontas pra se estabelecerem no novo ninho de amor da família Marco Winsor Mountbatten. Esse comunicado da saúde é muito importante porque a gente sabe que no ano passado, por volta de julho, Megan sofreu um aborto espontâneo. Que só foi comunicado em novembro de 2020. Outro detalhe importante sobre o nascimento de Lily é que ela nasceu às 11h40 do horário local. E isso, gente, é muito importante. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, neste canal falamos de signo. Se você já estava aqui, eu fiz uma passarel dela, né, gente? Não poderia deixar passar essa oportunidade. E eu já adianto que Lily nasceu com o sol em gêmeos, faladeira, espivitada, um signo de ar, criativa, comunicativa, com o ascendente em virgem. Que é a coisa do seguir as regras, um signo de terra. Isso é uma combinação muito boa, né? Você tem ali os gêmeos, mas você é o que, ó? Aterrada aqui, ó, no virgem. Um toque, um transtorno obsessivo compulsivo ali, uma mania de fazer uma lista, uma coisa de querer fazer tudo certinho. E a lua dessa menina, aquela coisa que acontece ali, ó, nas emoções ares. Que é o fogo, né? Vai lá e bota pra fazer. Explodida. Essa menina já nasceu com tudo. Eu gostei dela, hein? Eu gostei dela. Ai, gente, tem tanta coisa pra falar nesse vídeo. Continua aí, que a gente vai explorando ao longo dele. É que eu tô muito empolgado, entendeu? Eu tava ali, borocochou, mas agora eu tô... Então, vamos continuar. Não sei se você sabe, mas Meghan e Harry são donos de uma fundação. Eles, que foram, assim, palpérrimos pros Estados Unidos, viver numa mansão em Los Angeles. Criaram a Archwell Foundation. Que é nada mais, nada menos que uma fundação que engloba ali a caridade, a produção de mídia, conteúdos de tudo bom do casal. Esse site também funciona como um portal oficial do casal. Que é onde eles emitem comunicados. E um comunicado muito importante foi o nascimento da filha, né? Todo mundo só ficou sabendo no domingo. E isso é um passo muito importante para a independência que eles tanto queriam, né? Porque agora eles não seguem os protocolos reais. Eles é quem ditam quando que vai a notícia que eles querem dar. E aí eles colocaram lá. No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lily. Eu gostei do apelido? Ah, eu gostei. Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado. E somos gratos pelo amor e pelas orações de todo mundo. Tem que ser mesmo, né? Um momento gratiloso. Trazer um bebê para casa deve ser uma coisa muito emocionante mesmo. Você fica lá esperando de 7 a 9 meses. Fica ali naquela espera, fazendo quartinho, pensando em nome. Aí deve ser tudo. Quero ter muito menino. Aí eles continuam, né? Obrigado por sua contínua gentileza e apoio durante este momento. Muito especial para a nossa família. Em termos de família, eu gosto muito deles. Assim, o núcleo familiar deles, né? Porque quando expande um pouco, é lavação de roupa suja na TV internacional. Com ninguém menos que Oprah Winfrey. Mas enfim, vamos focar aqui na Lily, né? O palácio também emitiu declarações. No Twitter de Charlito e Camis. A Camila Parker Bowles. O pai de Harry, madrasta de Harry. E a sogra... Não. E o sogro de Meghan. E a sograsta. Existe isso? A madrasta que é sogra? Eles deram parabéns para o casal e para a netinha, né? Que estava nascendo lá no Twitter. Enquanto que o perfil da família real, os parabéns foram dados em nome de Beta, Betinha, nossa rainha Elizabeth II, Charlito, Camis e os duques de Cambridge, William e Kate. Eles deram parabéns pela chegada da menina e também deram ali, né? Um conteúdo falando pra gente que ela é a 11ª bisneta da rainha. Meu Deus, quanto bisneto, né? E já que a gente está nesse clima familiar, eu gostaria de trazer o quê? Treta. Esse canal é de tretas gringas, né? A escolha do nome, claro, que gerou opiniões muito polarizadas. Uns acham que foi homenagem. Outros acham que foi biscoitagem. Oportunismo. Hipocrisia. Ai. Gente, é um nome. Claro, né? Um nome carrega muitos significados. Quando o nome traz tretas junto com ele, você vê que o nome da bicha é importante, né? Toda saúde pra você, viu, Lilibet? Deve ser a coisa mais fofa do mundo. E aí, o Cabelo de Fogo Real e Mega foram lá no site deles justificar a escolha do nome. Eles disseram o seguinte. Lilibet foi escolhido por ser um apelido carinhoso, de família, dado a ninguém menos que ela. A rainha da borra toda, Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth, quando era jovem, gaguejava ao tentar pronunciar o seu próprio nome. E ela ficava, Lilibet. Lilibet. Tentando falar o quê? Elizabeth. E aí, o avô dela, o rei George V, começou a falar assim. Hum, acho que eu vou apelidar ela disso aí. Lilibet. E pegou. Ficou ali um apelido para o cerne da família real. Só o núcleo do núcleo, a nata da nata. Eu, sinceramente, se era para homenagear Betta Betinha, eu teria colocado Roberta. Imagina, Roberta Diana Maltibaiten Windsor. Meu nome é... Roberta Diana Maltibaiten Windsor. De Albuquerque Pampeque de Latustuane de Bouda. Más coisa da comodanusa desmédio nenhuma. Que nome barangu. Ai, gente, nome composto. Tem uns que funcionam, outros não. Eu, por exemplo, meu nome é Breno Henrique. Minha mãe acertou talvez, né? Mas tem o quê? Pedro Henrique, Paulo Henrique. Ai, colocasse Breno... Jenner. Colocasse Breno Kardashian, mãe. Breno Kardashian Moreiru. Olha que chique. Voltando aqui para Lilibet. Lilibet também é um apelido que... Príncipe Philip se dirigia à rainha. Ele que era o marido dela, né? Então, esse é um apelido guardado com muito amor pela rainha. Foi, inclusive, o nome que ela assinou na coroa de flores do funeral do Philip. Ai, eu não falei desse funeral aqui no canal porque, gente, não gosto de falar dessas coisas, entendeu? Acho que pesa o clima. Mas você está entendendo a complexidade do nome? O quanto que ele é especial, principalmente para a Beta? E o nome do meio? Qual que foi escolhido? Diana. O nome da mãe do príncipe Harry. Que a gente sabe muito bem que é a princesa do povo Lady Di. Eu já cantei essa bola que eles estavam querendo dar esse nome aqui nos cards. Vou deixar o vídeo para você ir lá assistir. Que, ó... Vídeo de família real... Ai, que sabor, né? Eu amo. Lembra que eu comecei o vídeo falando que tinha uma similaridade com a prima? Pois é. Elas estão de combinadinho porque a princesa Charlotte é uma homenagem ao príncipe Charles. Então, é Charlotte, Elizabeth, Diana, Mal, Batten, Windsor. Praticamente o mesmo nome da Lilibet, né? Elizabeth e Diana, as duas têm praticamente o mesmo nome. E aí, o povo falando assim... Nossa, Ctrl-C, Ctrl-V. Ai, que não sei o quê. Gente, a família é real. Ali não tem a diversidade, né? Chegou a Meguinha para dar um caldo diferente? Graças a Deus. Mas é sempre aquilo ali, ó... Os mesmos nomes. Os reis repetem os mesmos nomes. Você queria o quê? Que chamasse Ketelene Lohane, Mal, Tibetem, Windsor? Lógico que ia ser um nome ali da meiuca da família real. Mas teve gente que falou assim... Ah, é, Megas. Já que você é tão aboazuda que gosta de expor a família... Por que não colocou o nome da mãe? Dória. Dória. Para homenagear. Que aí ia o pau quebrar, né? Por isso que muita gente está apontando o dedo e falando... Isso é hipocrisia! Eu quero outro nome para essa menina! Não vai ser Scarlett Lohane Ketelene. Vai ser outro nome. Inclusive, eu gostaria de trazer um respaldo mais profissional. Que é desse moço aqui. Que é o Duncan Larcombe. Duncan Larcombe. Que é ex-editor de família real do The Sun. Que é um tabloide britânico, né? Ele disse que não haveria nome mais da realeza do que esse. Lilibet Diana. Então a escolha foi, ó... No alvo. E mais. Que a escolha deste nome foi um ramo de oliveira. Uma bandeira branca. Uma oferta de paz. A epítome da hashtag paz com S. Para com a família real. Depois de, né? Pedir conta da empresa Beta Coroas. A coroa britânica. Depois desse bafafá. Foram pra Oprah. Então isso foi uma oferta de paz. Falar assim... Ei, tamo junto família. Minha menina chama Lilibet. Por causa do C. Para os que apontaram o dedo e falaram assim... Ai, que devia ter colocado o nome da avó materna. Pra homenagear a dona Dória. A People resgatou um post do The Tig. Que é o falecido blog de Meghan Markle. Em que ela descrevia os apelidos que havia recebido da mãe desde a infância. Entre eles temos... M.M. 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 E M.M. O chocolate. E também o apelido de flor. Lily. Ou em inglês. Lily. É nada menos que lírio. Que é uma flor. Então a escolha deste nome. Tal qual é o apelido. Seria um aceno. Um... Para. Homenagear também. A avó materna da criança. Dona Dória. Mãe de Meghan Markle. E mais. Outro easter egg. Sobre este apelido. Sobre este apelido. Que significa lírio. É porque lírio estava no buquê. Tanto de Diana. Quanto de Meghan. O buquê de casamento. Nossa. Amarradinho demais. Para quem assistiu o vídeo sobre o casamento da Ariana Grande. Que eu vou deixar aqui nos cards. É outra que amarrou ali ó. Tudo ali ó. Tem o casamento. Tem as... Ai. Eu torci um pouco o nariz né. Para essa teoria assim. De que seria um aceno. Para a dona Dória. Mas. Agora que a gente está aqui conversando. Ai. Eu achei legal. Eu achei bonito sim. É aqueles nomes que tem conteúdo né. É praticamente um conceito de tatuagem né. Que você vai ficar lá. Ai a pessoa pergunta. Ai sua tatuagem significa o que? Eu tenho uma tatuagem assim. Ai eu pergunto para a pessoa. Mas você está com tempo? Porque é uma longa história. Harry inclusive. Teria comunicado a escolha do nome. Para com sua avó. Até porque ele disse na entrevista com a Oprah. Que o contato que ele tinha com a avó. Aumentou muito em sua frequência. Que agora eles conversam muito mais. Mesmo que seja por vídeo. Do que antes. Mas novamente né. Muita gente está apontando que. Muita gente assim. Pessoas. Ao redor do mundo. Dizendo que. Por ser um apelido tão íntimo. Da rainha. Porque nem todo mundo chamava ela assim. Imagina. Você ia falar. Ô Lilibete. Não. Ninguém chama a rainha de Lilibete. É Elizabeth né. E aí o povo ficou assim. Mas usar um apelido tão íntimo. Para nomear a sua filha. Bisneta da sua avó. Não. Não ia ficar muito bom né. Por exemplo. Meu pai chama Francisco. Eu ia ter um menino. E ia chamar ele de Chiquinho. Que é o apelido que minha mãe chama o meu pai. Não ia rolar né. Imagina eu registrando lá. Chiquinho. Seria esse mesmo caso? Talvez. Mas Lilibete tem mais cara de nome próprio do que Chiquinho né. Talvez esse exemplo que eu trouxe não foi tão bom. E você deve estar se perguntando assim. Tá Breno. Mas eles pediram conta na Beta Coroas. Não são mais membros sênior da família real. Essa menina vai ter direito a coroa? Aí que as peças do xadrez real começam a circular. Por quê? Beta enquanto estiver viva e Charles não for o rei. Archie e Lilibete não tem acesso ao título de sua alteza real. E muito menos o título de príncipe e princesa. Consequentemente não estão na linha de sucessão do trono. Essa regra eu já expliquei aqui no outro vídeo. Que é uma regra muito complicada. E que é há mais de 100 anos. Que basicamente é. Os filhos e os netos do rei. Regente. Tem direito a competir. Entrar ali na linha do trono. Na fila do trono. Com isso Lilibete estaria em oitavo lugar. Na linha de sucessão do trono. Rebaixando o príncipe Andrew. Para o nono lugar. Até porque os netos do rei. Quando caso se Charles se torne rei. Tem direito a entrar na linha de sucessão do trono. Nossa isso é pior que matemática. Agora. Se segure-se nessa sua cadeira. Enzy Valentina. Porque vamos dar um plot twist. Duplo carpado aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like também. Por favor. Porque para ouvir essa revelação. Não há preparo prévio suficiente. Lilibete pode ser a presidente dos Estados Unidos. Sim. Eu explico. Lembra que eles renunciaram os pais dela. Cabelo de Fogo Real e Mega. Renunciaram de seus cargos sênior. Na família real. Não estava nos planos dele. Se mudarem para os Estados Unidos. Mas o foco era a família. Criar ali o ninho de amor e da família. Lilibete é a descendente real. Mais próxima da linha de sucessão do trono. Que nasceu em solo norte-americano. E um dos pré-requisitos para ser presidente dos Estados Unidos. É que a pessoa tenha nascido em solo americano. Você imagina. Daqui sei lá. 40 anos. Essa menina vira presidente dos Estados Unidos. Gente. É o ápice da globalização. Né. Quem diria. Aí ia ser muito chique. Você vê. A importância do nome dessa menina. É que a escolha do nome gera dinheiro. Porque no Reino Unido. Várias empresas de aposta. Uma delas. A Ledbrokes. E a outra. A Betfair. Eles estavam fazendo bolão. Para saber qual seria o nome da menina. Eu adoro fazer um bolão nos comentários. Mas eu não aposto dinheiro. E ele estava apostando. Eu quero ler aqui. Algumas das opções de nomes. Alexandra. Alice. Allegra. Allegra é um nome muito bonito. É um nome que eu daria para um pet meu. Eu tenho uma lista de nomes de pets. Artemis. Catherine. Charlotte. Não. Mas não podia ser Charlotte. Aí ia copiar mais ainda. Diana. Dória. Eleanor. Elizabeth. Foi quase né. Lilibet. Emma. Grace. Isabella. Ivy. Jean. Jeannie. Kamala. Marina. Maya. Molly. Filipa. Rose. Victoria. E Willow. E ninguém. Tocou no Lilibet. E foi o nome escolhido. Na originalidade. Originalidade. Escolhendo o apelido da rainha ainda assim. Originalidade. Ninguém contava né. Olha aí o plot twist. Se a gente for pensar aqui. O nascimento de Lilibet. É um marco muito grande na vida. Principalmente de Meguinha e do Cabelo de Fogo Real Príncipe Harry. Porque foi a criança que eles tiveram depois de pedir demissão da Beta Coroas. Detalhe importante que o casal neste momento está em licença maternidade. Ai gente. Ser rico é bom por causa disso. Para tudo e fala assim. Não. Vamos curtir esse menino. Tão mais do que certos né. Já que renunciaram e queriam dar uma atenção especial para a família. Muito bem. Pelo menos isso vocês estão fazendo por onde. E o fato de demorarem dois dias para anunciar o nascimento da criança. Só mostra que agora eles estão no controle de onde, quando e como as informações são passadas. E não espere ver a cara de Lilibet tão cedo. Se mal, mal eles mostraram a cara do Artie quando ele nasceu. A cara dela que eles nem tem que seguir protocolo real. E senta e espera a Enzy Valentina. Vale lembrar né. Que o protocolo real é. Mal, mal o neném nasceu. Já vai lá para a porta do hospital. E tira foto com o neném né. Para todo mundo ver. E isso foi assim ó. Desde tempos. Boa parte da polêmica do nome veio da discussão. Da opinião pública que tem rolado por aí. Se você não acompanha os posts da comunidade aqui do canal. Pois bem. Eu sempre quando tenho uma notícia assim. Que precisa ser dada. Uma treta da boa. Eu vou lá para a comunidade e falo. Pipipi pipi pipi. Isso aconteceu. E foi o que eu fiz. Os comentários da publicação se resumem em três categorias. Primeira categoria é de Enzos e Valentinas. Que estão muito felizes com esta notícia. A segunda categoria é de pessoas que estão falando assim. Hipócrita. Oportunistas. Querendo homenagear a mesma família que vocês acusaram de racista. E uma pergunta que me deixou aqui encucado. Seria uma homenagem ou oportunismo em Enzos e Valentinas? É o que eu quero saber de você. Me conta aí nos comentários. O que você achou da escolha do nome? Bateu aí a ansiedade para ver a cara dessa menina? Eu estou gente. Neném é tudo igual. Tem cara de joelho. Mas e aqui ó. O comichão da curiosidade. Eu estou doido para ver esse neném. Um beijo viu Enz e Valentina. Muito obrigado pela sua companhia. E te espero no próximo vídeo neném. Me segue lá no Instagram, no Youtube e no TikTok. Tchau. 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 Tchau.